Olha! Uma aquarela de tinta! Gabi, vamos brincar de roboa lá aí? Vamos sim, Pietro! Mas antes, o que você acha da gente se fantasiar com essas tintas? Boa ideia, Gabi! Depois a gente brinca com o tinto, mas a gente vai se fantasiar de quê? Que tal a gente assustar o papai e a mamãe? Vamos se fantasiar de Vandinha e Feioso? Como assim, Gabi? A gente pode se arrumar, se pintar e ficar igual a família Adams, de verdade! É mesmo, Gabi! Que ideia legal! Vai ser muito engraçado! Eu posso ser a Vandinha Adams e você pode ser o Feioso Adam! Show, Gabi! Tudo a ver! Wow! 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 Tchau, tchau. Prontinho. Prontinho. Terminamos. Agora a gente é a família Aders de verdade. Feio osso, vamos assustar a mamãe. Vamos, Vandinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, sai daqui. O que vocês querem? Sai, sai. Ai, socorro. O que vocês querem aqui? Sai, sai. Ué, Pietro, cadê a mamãe? Não sei, Gabi. Cadê ela? Vamos lá assustar o papai. Vamos. Tomara que eles não me descubram aqui no banheiro. Tomara que eles não me descubram aqui no banheiro. Para, Pietro. Para, Pietro. Para, criança, está trabalhando. Será que eu não posso trabalhar em paz, não? O que vocês querem? A Vandinha e o feio osso da família Aders. Não, não. A Vandinha e o feio. Não, não. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, pra lá eu não vou não Vamos parar pra beber água? Eu tô muito cansado Eu quero parar de fustar eles Eu também, Pietro Vamos parar pra beber água, então Será que eles vão vir aqui no banheiro? Tinta facial A Gabi e o Pietro pintaram o rosto Só pra fingir que são os irmãos Adams E assustaram a gente Vou agora falar com eles Gabi e Pietro Gabi e Pietro, venham cá Eu sou a Montinha Eu sou o Filho Não adianta me enganar Papai, eu já sei que vocês estão tentando nos assustar Não, nós somos os irmãos Adams de verdade Ela é o Mandinha e eu sou o Feioso Sei, vocês são muito criativos Ah, Pietro, descobriram a gente E agora, o que que a gente faz? Não sei, Mandinho Que tal chamar o papai de vocês? Que deve estar assustado em algum lugar Papai 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 Eu sou eu É o Pietro e a Gabi São vocês dois mesmo? Sim, ele só tá com uma maquiagem E vocês não podem enganar o papai assim então, hein, crianças? Papai, desculpa a gente Só foi uma brincadeira Ah, crianças É claro que eu já sabia disso, né? Eu só estava assim, interagindo com vocês na brincadeira Aham, gostei Pois é, papai Tudo não passou de uma brincadeira E que tal a gente convidar o pessoal de casa Pra deixar um like E se inscrever aqui no canal É verdade, Pietro Só foi uma brincadeira Mas tive uma ideia Que tal agora te brincar com o Dino Alive? Vamos, vamos Uou Nossa, vamos abrir Ah, tem mais alguma coisa Um rabinho Vamos agora abrir esse daqui Que já estava aberto Meu Deus, é uma areia movediça Pietro, escolha qual que você vai aqui ficar Gente, a gente acabou de encontrar aqui um fóssil de dinossauro Meu Deus, está vivo De dinossauro, gente Aham, campaninha? É essa hora? Ué, quem será? Vamos lá, Gabriel Vamos lá, Gabi Oi, Pablo Oi, Gabi Oi, Morgana Oi, Pietro Eu vou precisar dar uma saída rapidinho Posso deixar o Pietro aqui com vocês? É claro que pode A Gabi vai adorar Né, Gabi? É Ah, obrigada Se comporta, tá, Pietro? Tá bom, mamãe Tchau Tchau Tchau, tchau Vem, crianças Uau Que brinquedo legal Mas é meu Que isso, Gabi Empresta pra ele Você já brincou muito Não, ele é meu Não, pode emprestar pra ele sim Não, é meu Mas e eu? Gabi, ele quer brincar Deixa ele brincar A campainha Que bom A mãe do Pietro já chegou Chegou a hora dele ir pra casa Oba Poxa Que rápido Quando eu ia começar a me divertir Minha mãe chegou Vem, crianças Vamos lá ver quem é Vem, vamos lá Oi, Rafa Tudo bem? Oi, Pablo Oi, Gabi E Pietro Oh, não Eu preciso ir no mercado Posso deixar o Lucas aqui pra você? Oba Mais um amiguinho Ah, mais uma criança Quem que isso daqui é uma creche? Mas claro que pode Entra, Lucas Pode vir Então tá bom Muito obrigada Ó, se comporta, tá, mamãe? Já volta Tchau, Rafa Vem, vem, Lucas Nossa, que brincado legal Vamos, vamos brincar Vamos Podem brincar, hein, crianças E eu Eu também quero brincar Ah, Gabi Agora não dá pra você Um de cada vez Pode esperar um pouco Se eu não posso brincar Ninguém pode Vamos Que isso, Gabi Deixa que eu brincar um pouco Não Me dá aqui Mas é meu Aqui, crianças Ai Hum UICIDao 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 Hum, que delícia slime Ainda bem que Acha de garoto Ofic stars skill Eu vou aqui pra me provocar. Ai, papai, eu já tô cansada da brincadeira. Eu também. Já sei. E que tal você ir lá brincar de slime com a Gabi? Tô com lábias. Vão lá, criança, vão. Gabi, posso brincar com você? Por favor, eu não vou brincar de slime. Ah, não. Eu cheguei aqui primeiro, eu vou fazer uma bolha bem grande. Me deixa. Olha a bolha, olha a bolha. Quer ver? Você tem que ver uma bolha muito grande. Muito grande. Poxa, eu queria brincar. Ah, eu tive uma ideia. Tiu, tiu, tiu. O que foi, crianças? A Gabi não queria deixar a gente brincar com slime. Que isso, Gabi? Não, deixa eles brincarem. Não, a slime é brinca. Tá aqui, ó. Vamos brincar. Ai, tudo que eu quero pegar, se eu quero, eu pego. Amém. Amém. Amém! Opa, vídeo game Olha, a Gabi está jogando videogame Vamos lá Vamos lá Tudo que eu pego esses garotos que eu entregar Que coisa chata Não, não Essa vez eu não vou deixar Mas Gabi, a gente quer brincar junto com você Por favor Não, não Poxa, Gabi, deixa ser nossa vez Ah, não, eu já falei que não Ô, tio Pablo Crianças, o que foi dessa vez, hein? A Gabi não quer ver se a gente jogava o jogueiro Ah, Gabi, deixa a gente brincar de ficar um pouquinho só, Gabi Não É só um jantinho, cada um joga um pouquinho só O que é isso? Pode jogar aí, crianças Ganhei de novo Ganhei de novo É só por 10 mil pontos você está comendo Oba, vou brincar de tiro ao alvo Vamos lá Dois Olha, a Gabi está brincando de usador Vamos lá Brincar com ela Que legal Gabi, a gente quer brincar Ah, não Você não quer brincar dessa vez, não Poxa, Gabi A gente quer brincar com você Ah, a gente só quer brincar um pouquinho Não Eu não vou deixar Tchutinho, tchutinho A Gabi não quer deixar eu brincar com o dançador Gabi, deixa a gente brincar, hein? Mas, papai Toda hora eles querem brincar Com o que eu estou brincando Ah, Gabi Não tem isso aqui, tá Fica com isso aqui, Lucas Vamos lá, hein? Vamos lá Vamos lá Gabi, o que aconteceu com você, minha filha? Papai, você não está querendo brincar com eles Você nunca vai brincar comigo? Não, Gabi Papai quer brincar com todos juntos Com você Com o Pietro E com o Lucas Afinal Brincar todos juntos É muito melhor Vem, Gabi Vamos lá brincar Vem, Gabi Vamos brincar aqui Todo mundo junto Vem, Gabi 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 Vai, 5, 2, 3 Vem, Gabi 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 Ai, Pietro Eu estou cansada de brincar de bolinha Que tal a gente ir lá no parquinho? É, Gabi, e se a gente for de bicicleta? Boa ideia! Vamos lá! Prontinho! 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 Olha, Pietro, tem uma menininha ali brincando sozinha! É! Ei, menina, tudo bem? Você quer brincar com a gente? Primeiro, qual é o nome? Eu sou a Vandinha! Nossa, a Vandinha da série? Você está perdida aqui? Não! Eu só passei aqui pra me divertir um pouco! Eu sou o Pietro e ela é a Gabi! Isso mesmo! Nós somos do canal Gabi e Pietro! Opa! Então vamos jogar! Eu vou jogar! Eu também vou! Uau! 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 Nossa, mas tem que subir muita escada Vou pelo lugar mais fácil Não, não, não Aqui não é o lugar pra você subir Mas Gabi, eu tô com muita preguiça Está na minha vez de descer Você não pode subir pelo lugar errado Mas eu não quero ir pela escada, por favor Ô Pietro O que foi, Gabi? A Vandinha quer subir no escorrega pelo lugar errado Vandinha, você não pode subir pelo escorrega Você precisa subir pela escada ou pelo lugar da escalada Ah tá, agora eu entendi Vou subir pelo lugar certo Ah tá, agora eu vou subir pelo lugar Agora eu vou balançar bem alto e forte Vandinha, você não pode balançar tão forte Você pode se machucar e machucar outras pessoas que estão em volta Ah, mas é tão bom É assim que gosto de balançar o meu irmão feioso Bem alto Bem alto Ai, machuquei meu joelho Agora entendo quando o feioso se machuca Eu balanço ele alto demais Vandinha, você se machucou? Está doendo? Não, Pietro Foi só um susto Vandinha, você tem que ter cuidado Quando se balançar, você pode se machucar ou machucar Outro e na sua volta Foi o que eu falei, mas ela não quis ouvir Ah, Gabi, eu cansei dessa brincadeira Vamos brincar de outra coisa? Vamos! Eu primeiro, sai, sai Não, é eu primeiro Epa! Gabi, sou eu Eu cheguei primeiro Não, fui eu Sai daí É a minha vez Eu que dei a ideia Pietro! Vandinha, o que aconteceu? Você está bem? Eu estava tentando subir E a Gabi me puxou Isso é verdade, Gabi? Não, Pietro Foi ela que não me deixou brincar E me puxou do brinquedo Vandinha, você não pode empurrar A Gabi e nem ninguém do parquinho Ela cai e pode se machucar Coitadinha Me desculpa, Gabi Eu não vou fazer mais isso Deixa eu te ajudar Tive uma ideia Vamos brincar de pique-esconde? Que boa ideia! Está comigo, então Lá vou eu Tchau 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 Gabi, eu acho que a Vandinha estava olhando A gente se esconder É verdade, Pietro Eu também acho isso Vamos lá falar com ela Vandinha, você ficou olhando A gente se esconder? Sim Eu sempre brinco assim com o meu irmão O feioso Ah, mas não pode olhar Tem que tapar o olho E procurar de verdade É assim a graça da brincadeira Vamos brincar direito, então? Tá bom Vamos brincar do jeito de vocês Mas do meu jeito É bem mais divertido Não, Vandinha Esse é o jeito certo de brincar E também é muito divertido Vamos lá Eu conto e você se esconde Vou me esconder tão bem Mas tão bem Que eles não vão mais me encontrar Lá vou eu Achei, Gabi Uma hora depois Gabi, me ajuda a encontrar a Vandinha Tá bom, Pietro Mas eu acho que vai ser bem difícil Não encontro ela De jeito nenhum Eu também não tenho nenhuma ideia De onde ela pode estar Gabi, acho que a Vandinha Desistiu de brincar com a gente E foi embora Eu também acho isso, Pietro Vamos para casa Antes de escurecer Outro dia a gente volta E brinca com ela Pessoal Você gostou desse vídeo Com a Vandinha? Então Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Uhul E até o próximo vídeo